Antes de voltar só no assunto de professora de laberóbica, só pra eu pedir uma coisa, você poderia só explicar uma dança pro rapaz? Eu combinei, foi com você, Ed? Foi, mas também... Não, mas eu acho mais fácil o Ed me ensinar, porque eu vejo que ele é muito TikTok. Eu sabia que ele ia falar isso. Ele é muito TikTok. Aqui nos bastidores, me falaram assim, o Pepita viu o Ed dançar, e eu falei, cara, ela vai pedir pra explicar. Vem cá agora, por favor, pra gente trabalhar. Segura o meu coco, opa. Ed, o que tu já sabe de coreografia que é a vida de Deus? Que cicatriza é essa nas tuas costas? Que cicatriza é essa? Isso aqui foi uma facada que eu tomei... quando eu tinha 12 anos. Assunto sério. E peraí, você tinha quantos anos quando tomou essa facada? Eu tomei essa facada com 12 anos, nunca cicatrizou. Não, mas eu achei bacana que não cicatrizou, mas ela tem vida, ó. Até pelo que ela tem, ó. Ah, não bota o dedo, não. Faça alguma pergunta pra ela. Olá, tudo bem? Tudo. Meu Deus. Obrigado, público de casa, televisão brasileira. A bunda, a pessoa conversando com a bunda, cara. Não é pra qualquer um, não. É bom alguém trocando de canal agora. Oi, tudo bem? A bunda mexendo. Passinho do sucesso agora. Vai. É agora, que tá rolando aquela... Tu, 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 tu... Tu, barão. Tu, 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 tu. Aqui sabemos tudo. Edi! Eu acho que só faltou aquela que fala que vai inovar. É o passinho do sustinho. Vem o funk e você vai... Tá-cum-tá! Entendeu? Você vem aqui, vai dançar, vó. Tá-cum-tá! 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 Eita, amor, esse é só do lumbi. Tá-cum-tá! Mas eu acho que você tem que virar ticotóico. Tenho? Muito obrigado, é um prazer. Tem que virar ticotóico. Edi, agradece. Muito obrigado. Fechou no... Carreira no Funk. Aí sua primeira música, eu tava ouvindo algumas maravilhosas. A sua primeira que bombou mesmo foi Tua Procura de Um Homem Que Vai Me Deliciar. E isso é maravilhoso. E isso é uma música que dá pra ouvir domingo. Aquela família tradicional almoçando. Almoçando? Bota no fundo. Tua Procura de Um Homem Que Vai Me Deliciar. Ah, não. Nossa, isso é um impacto. Aquela tia de Nova Iguaçu que tá com frango na boca até se cala. Engasga. E aquele primo tic-toc só dançando na mesa. Tá dançando, exatamente. Não, essa é a tia que ia puxar a oração pra almoçar. Sim. Eu queria agora puxar. Então eu vou procurar de um homem que vai me deliciar. Isso aqui. Eu acredito que vai me deliciar aqui. Vocês não tão morando pra onde agora no Rio? Não, agora moram em São Paulo. Moram em São Paulo? Eu vim de São Paulo só pra te ver. Ah... Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Puxa! Vamos falar mais sobre São Paulo que eu quero entender um pouco. Até pela questão da praia que deve estar tendo uma certa dificuldade. Nunca fui na praia, João. Tu topa aí pra água comigo? Apesar que eu tô com um biquíni PP e é de fita. De repente pode ser na água. De repente pode ser agora. Porque é minha prova... Calma aí, o plateia é cheio de maldade, caramba. Nós somos casados. Não. Somos casados. Mas antes de chegar aqui, eu falei que o meu mariculto louco é pra fazer um trisal. O trisal, a pimenta é a relação. É. Vamos falar... Sabe por quê, Rafa? A gente fica muito... Vamos começar isso aí, hein? A gente fica muito tempo só comendo arroz e feijão. Tem que ter... Tem que ter aquela... Uma mistura boa. Eu não sei. Oi, meu amor. Vamos falar sobre isso, hein? Vamos lá.